Gente, agora uma cena impressionante de um atropelamento que aconteceu no povoado de Forquilha, em Minas Novas do Vale do Jequitionha. Uma ultrapassagem foi determinante para que a vítima fosse colhida do outro lado da rua. É um idoso de 89 anos que morreu com a força do impacto. A vítima foi identificada pelo nome de Alcides Alves Pires e o carro que o atropelou era conduzido por uma mulher sem a Carteira Nacional de Habilitação. Ela foi presa em flagrante e conduzida para a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Minas Novas.